Nesse vídeo será apresentado um breve comparativo entre o Hyundai HB20 na sua versão Evolution 1.0 e o Fiat Argo na sua versão Drive também 1.0. Iniciando esse comparativo já no quesito preço, nós vamos ter que o Hyundai HB20 Evolution tem um preço sugerido de R$ 57.990 e o Fiat Argo com um preço sugerido de R$ 60.390, fazendo com que o HB20 saia na frente com um preço menor. Os dois hatch compactos trazem motorização de 1 litro e 3 cilindros, porém com especificações diferentes. O motor 1.0 capa aspirada do Hyundai HB20 desenvolve uma potência de 80 cv no etanol e 75 cv na gasolina, isso a 6.000 rpm, e tem um torque de 10,2 kgs no etanol e 9,4 kgs na gasolina, a 4.500 rpm. Já o motor Firefly 1.0 do Fiat Argo tem uma potência menor, de 77 cv no etanol e 72 cv na gasolina, a 6.250 rpm. O torque é melhor em relação ao HB20, tendo 10,9 kgs de torque no etanol e 10,4 kgs de torque na gasolina, disponível em uma rotação mais baixa, em 3.250 rpm. Os dois motores trabalham associados a uma transmissão manual de cinco marchas. Em termos de desempenho, o HB20 faz um 0 a 100 em 14,5 segundos. O Argo é um pouco melhor, com 13,4 segundos. A velocidade máxima do HB20 é de 161 km por hora, a do Argo é próxima com 162 km por hora de máxima. O peso do HB20 é de 989 kg. Já o Argo tem um peso maior, de 1.077 kg. Isso faz com que o HB20 tenha uma relação peso-potência melhor que a do Argo. Já na parte do consumo de combustível, segundo dados do Inmetro, o HB20 vai apresentar médias dentro do ciclo urbano de 12,8 km por litro com gasolina e 9,1 km por litro com etanol. O Argo, em ciclo urbano, tem médias melhores, fazendo 13,2 km por litro com gasolina e 9,3 km por litro com etanol. Na estrada, o HB20 apresenta médias melhores, fazendo 14,6 km por litro na gasolina e 10,1 km por litro com etanol. O Argo tem médias de 14,2 km por litro na gasolina e 10 km por litro com etanol. Indo agora para as dimensões dos dois carros, O HB20 tem um comprimento de 3,94 metros, uma largura de 1,72 metros, uma altura de 1,47 metros e uma distância entre eixos de 2,53 metros. A capacidade do porta-malas é de 300 litros e a do tanque de combustível é de 50 litros. O Argo é ligeiramente maior, com um comprimento de 3,99 metros, uma largura de 1,72 metros, uma altura de 1,50 metros e um entre-eixos um pouco menor, de 2,52 metros. A capacidade do porta-malas é também de 300 litros e o tanque de combustível é um pouco menor do que a do HB20, tendo 48 litros. Na parte de equipamentos, o HB20 Evolution tem uma lista interessante, trazendo de série ar-condicionado digital, direção elétrica, 4 vidros elétricos com a função um toque, computador de bordo, painel de instrumentos digital, travas elétricas das portas, chave canivete, regulagem de altura do banco do motorista, retrovisores elétricos, sensores de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, rodas de liga leve aro 15, comandos de áudio e telefone no volante, isofix, controle de tração e estabilidade e assistência de partida em rampa. A Hyundai oferece como pacote opcional o kit pack que adiciona ao HB20 airbags laterais e câmera de ré e tem um valor de R$ 1.000. Com esse pacote, o preço do HB20 Evolution sobe para R$ 58.990. Já o Argo Drive traz de série ar-condicionado, direção elétrica, banco do motorista e volante com regulagem de altura, chave canivete, vidros dianteiros elétricos com a função um toque, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, computador de bordo, isofix, painel de instrumentos de 3,5 polegadas em TFT e volante com comandos de áudio e telefone. A Fiat oferece para essa versão do Argo três pacotes opcionais. Entre eles está o pacote S-Design que custa R$ 3.300 e adiciona ao Argo algumas modificações no visual externo e interno, vidros traseiros elétricos com a função um toque, retrovisores elétricos com a função tilt-down e luzes de direção, sensores de estacionamento traseiro, faróis de neblina, chave presencial, ar-condicionado digital, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sistema de monitoramento da pressão dos pneus. Com esse pacote, o preço do Argo sobe para R$ 63.690. E esse aí foi o comparativo entre o Hyundai HB20 Evolution 1.0 e o Fiat Argo Drive 1.0, em que a gente pode ver que o HB20 se mostra ser uma melhor compra em relação ao Argo pelo fato do HB20 custar menos e oferecer mais itens de série que no Argo é oferecido como item opcional. Então está aí Hyundai HB20 Evolution 1.0 e Fiat Argo esse breve comparativo aqui no canal Power Car.